Bom galera, antes de iniciar o vídeo aí, eu queria falar pra vocês a respeito desse canal que eu criei, que no caso é o canal que tá aparecendo aqui na tela, com o Nisa MT News, Rumo ao Progresso, esse é o banner do canal aqui, tá? Ele tá atualmente aí com 4 inscritos no canal, e antes aí de eu entrar na reunião, eu quero falar pra vocês que eu não vou fazer corte no vídeo, tá? Eu vou tá postando aí, no caso, a reunião inteira, a única coisa que eu vou fazer é que sim, eu vou separar o vídeo em 3 ou 4 vídeos seguidos aí, tá? Até porque esses vídeos aqui vão servir de documentação pra algum dia alguém precisar, porque vai ser feito a entrega de um trator agrícola, né? Pra comunidade aqui da linha G4, tá bom? Então eu vou deixar os vídeos inteiros, vou fazer a postagem com 3 ou 4 vídeos, tá bom? Porque foi uma hora de gravação lá, a palestra inteira ela durou uma hora de gravação, Então, só pedindo a paciência de vocês aí, que eu vou deixar os vídeos com 10 a 20 minutos, beleza? Eu não sei, vou ver certinho ainda, o vídeo vai ficar grande, não vai ficar pequeno, tá? Mas eu vou ter que deixar inteiro, quero que vocês entendam o porquê o vídeo vai ficar inteiro, que ele não vai ficar pequeno, porque precisa postar todo o conteúdo, tá bom? Porque senão você vai entrar no vídeo aí, você vai assistir alguma parte da reunião, e vai perder alguma coisa que foi falada, e vai falar pra mim aí o que que... Você vai perguntar, na verdade, né? O que que foi falado, e eu nem vou saber responder vocês. Então fica aí, ó, com a sequência aí de 3 a 4 vídeos, que eu vou ver aqui, tá? Da reunião que teve aí, hoje eu tô falando aqui no caso, no dia... Deixa eu olhar o dia aqui... Hoje no caso é dia 22, a reunião foi no dia 21, no sábado aí, tá bom? Então um forte abraço pra vocês, seja muito bem-vindo aqui, que sempre vai tá saindo conteúdo novo pra vocês aqui relacionado à Colunisa, tá? Conto com a ajuda de vocês, um forte abraço, e é isso aí, bora pro vídeo. Então levei os dois lá, por isso que tem... Soleridade de entrega aí dessa patrulha mecanizada, que foi uma indicação do ex-deputado federal Vitório Gale, e pra começar, convidamos todos vocês aqui pra sombra, né? Pode sentar aqui, pessoal. Aqui no sítio pode aglomerar um pouquinho, não tem problema não, mas não dá porque é perigoso. E aí, pessoal, agradecemos aí a presença de todos, e a gente gostaria de começar abençoando esse evento, né? Convidamos o pastor Silto a poder abrir aqui os nossos trabalhos. Pastor, por favor. Bom dia a todos. Capaz de Cristo, rei do coração de cada um. Nós vamos estar em pé. É pra mim a honra, a satisfação. Cara, não tinha que ter mudado. Eu vou ter que ir pra lá. Aham, vou ter que ir pra lá. E a todos, a entidade, a entidade, a entidade, a entidade, nessa manhã, nessa entrega maravilhosa, uma conquista de todos os parceleiros aqui da linha G4, que, por certeza, será um grande benefício para todos em apoio à agricultura familiar neste lugar e que a gente conhece, pela graça de Deus, já fazia 20 anos. Nós entramos aqui na linha G4, ali no Pilar do Quatro Reis. Hoje, outra vez, eu sinto aqui retornando um pouco no metro. E graças a Deus, Deus tenha abençoado o povo, que se passa presente nesta manhã, dando coragem para lutar. E agradecemos a Deus pelo incentivo daqueles que são representantes da população e ainda estão olhando para o povo que estão lutando nesse sol quente, a chuva, para poder fazer cornisa, prosperar para a glória do nome do Senhor. Nós vamos estar orando. Quem puder orar comigo, ore. Quem ora, reze. Peça àquele que tudo pode, tudo faz, que está no governo de todas as coisas, e a Deus. Ore comigo, eterno Deus, querido Pai. Pai, na manhã deste dia, nós queremos agradecer ao Senhor por este evento que estamos aqui presenciando neste momento, da entrega ao Senhor deste equipamento agrícola para a associação estabelecida aqui nesta região da linha G4. Pai, é uma conquista que o Senhor tem concedido aos Teus filhos a irem em busca ao Senhor deste benefício para a população deste lugar. que seja para benefício de cada um, para a glória do Teu nome, e que o Senhor possa abençoar a todos que irão fazer uso ao Senhor deste equipamento. Abençoa nossas autoridades constituídas pelo Senhor, a todos presentes na manhã deste dia, dá-lhes força, dá saúde, dá livramento, e que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando o Teu povo em nome de Cristo. Eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos. Continue, Senhor, abençoando aqueles que estão na direção, aqueles que irão falar, que o Senhor os ajude e orienta para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Já passou? Pessoal, só para dar uma esclarecida, gostaria de falar sobre a emenda que foi uma indicação do vereador José Asguedes, oito presidentes da Fala Municipal de Corrisa, na época do, então, deputado federal, Vitório Gari. E, como as coisas na política demoram um pouco, né, não saem na hora que a gente quer, mas saem, graças a Deus está aí, a comunidade foi contemplada com essa patrulha mecanizada, e que, sem dúvida, será uma ferramenta de grande valia para os trabalhos aqui da região. convidamos agora o presidente Aldair Matias, da associação aqui, que vai receber, que já está aí, né, a patrulha, para falar também com o seu povo aí. Por favor. Bom dia, dois. É um imenso prazer que a gente está aqui reunindo hoje, nesta hora, às vezes, é um que eu acho impossível, mas um que eu acho impossível para os nossos professores. Estamos aí com essa patrulha que estamos agora, e agradeço a gente da nossa associação, agradeço a cada um com o coração por vocês estarem aqui presentes e também a minha vida, tá? Então, nesta situação, estamos aí também com poder com o nosso objetivo, né, a conquistar pela vitória também do nosso importante, e vai ser membro para essa associação para o nosso benefício da agricultura familiar. Muito obrigado. Vou aplaudir o homem aí, né, gente? Pois é, o presidente José Asguerra, acostumado lá na Câmara, né, né, secretário? Quem aqui faz, compõe a mesa certinho. Então, vamos lá, né, presidente? Convidamos aí os vereadores, o pastor, né, para compor a mesa aqui. Vamos sentar aqui na frente, pastor, por favor. Convidamos os vereadores José Asguerdes, Catar, Luiz Carlos, Miro, Jorge, para comporem a mesa. Convidamos também o secretário Rogério, convidamos o secretário Marco Aurélio, convidamos o prefeito Milton Amori para compor a mesa. Agora nós estamos com o reto, hein, José Asguerra? Eu quero, eu quero também. É o prefeitaço aí, meu tio. Pessoal, vamos começar com, agradecemos aí o pastor que falou aqui, né, a gente não tinha montado a mesa ainda, agradecemos ao presidente da associação e vamos começar com os vereadores, então, vamos começar com o vereador presidente José Asguerdes, que é o pai da matéria, né, José Asguerdes? Por favor, José Asguerdes, fala aqui com o povo. Primeiramente que eu quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade de ter nos concedido de estar aqui e dizer que é um privilégio muito grande, uma satisfação, uma honra estar vendo vocês, a comunidade aqui, nessa grande entrega dessa patrulha de camisetas, avaliada em quase meio milhão de real hoje e está avaliado esse trator dos 42,90. Quero te agradecer ao prefeito municipal, ao presidente e aos meus companheiros vereadores, Jorge, professor Luiz Carlos, vereador Miro, vereador Papá, agradecer ao chefe da gabinete do prefeito, Rogério, o prefeito de caboclo ali quando fechou na cidade, o prefeito vem a presente, a caneta do prefeito da Mandeira ali, o Rogério, essa figura ali, ao secretário de agricultura, Marcos, esse é o grande secretário, estava com raibão preto, ele está com mais cara de pistoleira do que esse secretário, evidentemente, grande secretário que vem fazendo um grande trabalho no município aí, e hoje à frente da pasta da agricultura, uma pasta de muita responsabilidade, uma pasta de muito peso, que hoje, 80% hoje, da nossa população hoje aqui, é da agricultura familiar, então, hoje, o município de Polísio, você está à frente de uma pasta, o prefeito, o Bilo, colocou você de muita responsabilidade para trabalhar muito no desenvolvimento da agricultura familiar. Ao pastor Silvio, representando aqui, ao pastor Presidente, ao José Maio de Santo, aos demais pastores, agradecer ao pastor Ronaldo, que está representando aqui, ao pastor Ronaldo, chega aqui, os meninos que estão aí, chega aqui, senta aqui, ocupa esses bancos aqui, chega para lá, e até vergonha. é uma honra muito grande mesmo estar aqui, agradecer ao senhor, prefeito, em 2018, mas ter presente, aqui na escola, aqui, com alguns moradores, o DEL, o presidente aqui da associação, tem coragem de calar no fim, vamos, 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 vamos esperar de parar de falar. são um bom tempo, e agora passou, né, ao Aldair, né, que hoje é o, o presidente, hoje de fato, e o DEL, hoje o vice-presidente da associação, juntamente com a diretoria, aqui, dessa associação, ao presidente Licia, Licia, senta aqui, que a gente lê, Licia, o presidente da comunidade da linha G8, né, está presente, também, batalhador, dentro dessa comunidade aqui, e dizer que muitas lutas, foi destravada, através de associações, né, a gente sabe que desde o início, né, desde que passou esse programa Luz para Todos, aí, foi as associações de frente, que travou a luta, muita coisa, infelizmente, teve alguns malandros, aí, que passaram bem, né, que acabou esfaquecendo as associações, e muitas promessas, inclusive, na questão da regularização fundada, né, prefeito, que é a questão do INCRA, que agora vai se tornar realidade, né, mesmo, graças a Deus. Então, hoje, a associação, ela é muito importante, falou o candidato, porque a associação, ela tem o poder, de fato, né, de esses benefícios chegarem, chega em nome da associação, e, hoje, com esse trator sendo entregue, já estamos entregando, fechando os 11 trator no município, ainda tem mais três, né, prefeito, que é aqui, da assentamento da Agrovila, aqui da linha 16, roda da Eletrônica, e ali da linha Porteirão, né, e dois vereadores previados, né, o vereador mil, o vereador Tata está ali, e dois, da 28 e 32, né, e o vereador Miro também conseguiu mais um aí, para a comunidade, então, graças a Deus, que as associações, vai estar bem fortalecida, com patrulhas mecanizadas, e foi uma luta, desde o início, para a gente conseguir essa máquina, né, hoje, que para mim é um sonho muito grande, da população, vendo esse trator aqui no pátio, porque foi em 2018 que aconteceu a reunião, que a gente fez o projeto, Edel, e encaminhou para o deputado Vitório Gale, ele não foi eleito, ele ficou quatro anos, não conseguiu a reeleição, aí os demais deputados assumiram o primeiro de janeiro de 2019, mas o recurso continuou andando, e estava travado por questões aí, políticas, quero te agradecer, porque enquanto o senhor chegou, não mediu esforços, destravou essas máquinas que estavam travadas, pagou a contrapartida, porque a emenda veio a contrapartida da prefeitura, foi quase 13 mil reais, por causa de 13 mil reais, esse negócio vem pulando, 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 e enquanto o senhor chegou, o senhor falou, vamos resolver essas questões, esses convênios de 2018, 2015, 2014, 2019, 2020, independente de quem seja, do vereador que seja, de quem é o deputado, o agro de ser, nós vamos pagar o recurso, e nós vamos começar a entregar as associações, então é só assim que a gente vê o crescimento do município, e a valorização, hoje aqui mesmo, essa comunidade, essa linha, já passou equipamento, ainda falta alguns serviços, parte do patrulhamento já foi feito, graças a Deus, a gente sabe que falta aqui a ponte do pacotinho, mas já está autorizado, para o secretário fazer, aqui a gente tem um desvio lá em cima também, lá na Sônia, os vereadores estão acompanhando, o que precisa também, tem o próximo travessão ali, quando vira para baixo, de colocar a estrada no lugar certo, são tudo coisas que estão acontecendo, Obrigado ao homem do campo, Pelo leite, o café e o pão, Deus abençoe os braços que fazem, o suado cultivo do chão, com o suadocji, eu tenho um desvio lá em cima, vai deixar muitas coisas aí, Obrigado.